Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre tudo sobre o Mastercard Black Ultravioleta do Nubank. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre este cartão que está dando o que falar nas redes sociais sobre os benefícios que ele tem para você junto ao Nubank Mastercard Black. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Muitos me perguntando se realmente é um cartão Black do Nubank. Este cartão Ultravioleta, ele é um Mastercard Black? A resposta é que sim. Ele é um cartão Mastercard Black chamado pelo Nubank de Ultravioleta, na versão metal. Ele é um cartão de metal do Nubank chamado Ultravioleta e tem alguns benefícios junto à bandeira Mastercard Black. E tem os benefícios que o Nubank também tem junto a este cartão. Vamos conhecer todos então? Então veja. O cartão ele te dá 1% de cashback em qualquer compra que você fizer com este cartão. E você tem a possibilidade de trocar o cashback por pontos milhas Smiles. Como assim Leandro? É exatamente isso. A cada 3 centavos de cashback do Mastercard Black Ultravioleta do Nubank, equivale a uma milha Smiles, tá certo? Você pode fazer o que você quiser com o cashback do Nubank. O dinheiro parado na conta rende 200% do CDI usando o seu Mastercard Black Ultravioleta. Mas, se você quiser tirar o dinheiro e transferir para a Asinvest, você pode também. Se você quiser gastar o dinheiro que está na sua conta com o cartão Nubank, ele é um cartão múltiplo, débito e crédito, você pode também. Se você já fazia parte do programa Herold do Nubank, ele será transferido para o programa de cashback do Mastercard Black Ultravioleta. Então, se você tem um cartão Nubank Gold ou Platinum e solicitou o Black, foi atendido. Então, o seu programa Herold que você tinha, que era a cada 1 real gasto Nubank, equivale a 1 ponto Nubank, ele vai ser agora convertido para cashback junto ao Mastercard Black Ultravioleta do Nubank, tá certo? O cartão tem anuidade, R$ 49,00 por mês. Porém, você pode ficar livre da anuidade. Cliente que tem gasto mensal médio de R$ 5.000 ou mais, isenta anuidade daquele mês. Ou ainda, através de investimentos. R$ 150.000 investidos no Nubank ou na Asinvest Buy Nubank, também isenta anuidade do cartão. Veja o que o Nubank disse sobre este cartão. Por isso, clientes que não se encaixam neste critério, mesmo assim, eles querem um novo cartão, poderão solicitar o Nubank Ultravioleta, mesmo assim. Neste caso, com uma mensalidade R$ 49,00, cerca de 40% menor do que a taxa cobrada no mercado tradicional para o cartão categoria Black. Nessa comparação que o Nubank fez, ele realmente pegou as anuidades mais caras e tal, mas os cartões têm benefícios melhores que o cartão do Nubank Ultravioleta. Neste caso aqui, ele está apenas comparando a anuidade de um cartão mais alto, sem contar que o cliente também pode ficar livre da anuidade nos outros cartões Black com melhores benefícios. Mas, no vídeo de hoje, nós não vamos entrar nesse assunto, mas só para deixar claro que, neste contexto que o Nubank comentou aqui, existem outras divergências de informação aqui, perante os outros cartões Black, que também podem ficar livre da anuidade com um valor menor de investimento e com gastos equivalentes ao que o Nubank também propõe para seus clientes, tá? E com benefícios melhores também. E como você pediu o cartão agora do Nubank, e para o Nubank fazer o cálculo de isenção do primeiro mês, será desta forma, veja. Na primeira cobrança da mensalidade, vamos considerar apenas os gastos do último mês para não pagar os R$ 49,00. Portanto, é necessário gastar pelo menos R$ 5.000,00 no crédito. Na segunda cobrança, vamos considerar a média dos últimos dois meses, ou seja, a soma de gastos nesse período precisa ser pelo menos R$ 10.000,00 média, R$ 5.000,00 por mês, para não pagar a mensalidade. A partir do terceiro mês, a isenção acontece considerando a média dos gastos dos três meses anteriores. Para não pagar, vai ser necessário gastar pelo menos R$ 15.000,00 ao longo desse período. E aí sim, ou seja, a soma dos seus gastos no crédito nos últimos três meses precisa dar pelo menos R$ 15.000,00 que dividido por três meses dá a média de gasto mensal de R$ 5.000,00. Se você gastar menos de R$ 5.000,00 em um mês, por exemplo, mas a média dos três meses continuar superior a R$ 5.000,00, a mensalidade não será cobrada. No entanto, se você gastar abaixo de R$ 5.000,00, a média não der R$ 5.000,00, der R$ 4.999,00, você vai pagar R$ 49,00,00 da mensalidade. O cartão do Nubank é a função dupla, débito e crédito, e você pode usar ele tanto no débito quanto no crédito, porém o cashback só é válido para clientes que usam o crédito. O cartão do Nubank realmente tem sala VIP grátis? Vamos conhecer então a sala VIP que o Nubank tem junto à Mastercard Black. Veja, bem gente, o cartão Mastercard Black do Nubank, ele te dá acesso grátis junto à sala VIP da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, a sala VIP 1 e a sala VIP Express, tá certo? Se o Nubank tivesse cartões adicionais, entrariam grátis na sala VIP da Mastercard Black Terminal 3 para voos internacionais. No entanto, como o Nubank não tem cartão adicional, somente você, titular, vai entrar grátis junto à sala VIP da Mastercard Black, certo? Se você levar a sua esposa, seu filho, seu companheiro, sua companheira junto à sala VIP da Mastercard Black, cada um vai pagar R$ 130,00 por acesso acompanhante do cartão Mastercard Black do Nubank, limitado a 3 acompanhantes. Se você é um cliente que tem o cartão, por exemplo, Mastercard Black do Nubank, por exemplo, emitido fora do Brasil, vamos supor que o Nubank emita o Black no Chile, na Argentina, por exemplo, e você vier para o Brasil com o cartão emitido fora do Brasil, você vai pagar R$ 32,00, porque é uma regra da Mastercard Black, tá certo? Localizado no aeroporto de Guarulhos, São Paulo, Brasil, Terminal 3, piso superior, o portador do cartão titular ou adicional, acesso gratuito mediante a apresentação do cartão no momento da entrada na sala. Acompanhante limite máximo de 3 pessoas por cartão, R$ 130,00 por pessoa. Portadores do cartão Mastercard Black emitidos fora do Brasil, R$ 32,00 através do programa Lounge Key. Dependentes direto do portador do cartão com até 12 anos, a entrada é grátis. Cartão Mastercard Black ou variantes similares, Mastercard World elegíveis e Mastercard World Elite, vão pagar também anuidade. Horário de funcionamento das 6 da manhã às 11h30, às 23h30, tá certo? Então tá aí para vocês as regras para acessar a sala VIP da Mastercard Black. O cartão do Nubank, junto ao Lounge Key, você vai pagar R$ 32,00 por acesso. Não existe entrada grátis junto ao programa Lounge Key. Você vai pagar todos os acessos, R$ 32,00. Basta você cadastrar junto ao Mastercard Airport e você vai ver aí os acessos são todos pagos, R$ 32,00, tá ok? Conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Portanto tá aí para vocês tudo sobre o Mastercard Black do Nubank Ultravioleta. Leandro, não vale a pena ter esse cartão? Olha gente, ele tem aí um benefício que é 1% de cashback e o mais vantajoso é os 200%, que se transforma em 200% do CDI. É realmente um bom investimento. O dinheiro parado, você não precisa fazer nada, tá rendendo 200%. E 1% de cashback é o que o mercado vem pagando. Então outros bancos digitais, corretoras, também pagam 1% de cashback. Então é equivalente ao que o mercado já vem fazendo. 200% do CDI, alguns bancos digitais também já vêm fazendo isso. Até mais que 200% do CDI, que é o caso do 99Pay, né? Também do banco digital digital. Bem, anuidade R$ 49,00, R$ 588,00 por ano, é baixo referente a todos os benefícios que o Mastercard Black tem de um cartão fenomenal como esse, que é o Nubank Ultravioleta. No entanto, não é tão diferente do que acontece com outros bancos. Se tivesse acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Key para o titular, adicionais e convidados, ele estaria sim acima da média do mercado pelos benefícios que foi criado. Mas como não tem, então ele acabou sendo um cartão também, ficando aí longe dos 20 melhores cartões do Brasil, da versão Black, né? Mas, para quem não tinha nenhum Black e consegue fácil, como está aqui na nota, que se você quiser ter o cartão, você vai poder pagar R$ 49,00 e ter o Black, então acaba sendo talvez para milhares de brasileiros o seu primeiro Black fácil de solicitar, que é através do Nubank, tá certo? Pessoal, está aí para vocês a versão ultravioleta aqui no canal Cartões de Crédito, alta renda. Vamos para o seu abraço, então? Cláudio SG, um grande abraço! Roque Correia Silva, um grande abraço! Helena Martins, um grande abraço! Simona Simo, um grande abraço! Patrícia Almeida, um grande abraço! Felipe Brígido, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! E aí E aí E aí